Olá, eu sou o João Benedito e estou na Leroy Merlin Projetos em Quilheiras para dar continuação ao desafio que me foi proposto de mudar o look de uma sala. O primeiro desafio já foi concluído e vamos passar ao segundo, que é mudar o look de uma porta. Porque na maior parte das vezes temos uma sala com um look novo e a porta com um look antigo. E para tal vamos precisar do seguinte material. Lixa, uma fita porque podemos querer isolar uma peça ou outra de metal primário, tinta de acabamento, um pincel e um rolo de esponja. E vamos começar. O primeiro passo é aplicar uma lixa. É despolir a superfície à qual vamos aplicar a tinta. Se vocês virem que em casa já tem uma lixa e que é um bocadinho grossa demais para o que pretendem, aqui vai uma dica. Se vocês esfregarem uma superfície na outra, imediatamente tem uma lixa mais fina, que é o que nós queremos. Não queremos uma lixa muito grossa, não queremos deixar rasgos. Para lixar podemos usar a folha diretamente, ou neste caso eu vou usar este suporte que me dá imenso jeito e que me deixa a superfície mais lisa ainda. Portanto, porta limpa e vamos aplicar o primário. Para este caso escolhi um primário muito específico, que é um primário anti-taninos. E não, não pensem aí em casa que eu vou estar a pintar a porta com um copo de vinho ao lado. Nada disso. Este primário é importante porquê? Porque as portas têm resinas, óleos e taninos que quando nós vamos aplicando a tinta, eles vão passando as camadas de tinta e vão amarelecendo a pintura. Às vezes imediatamente e outras vezes mais tarde. E portanto, este primário, que é uma dica muito importante de ir para casa, faz toda a diferença e vai anular essas manchas que vão aparecer. Para a aplicação do primário, duas ferramentas essenciais. Um pincel e um rolo. As pessoas podem tirar diretamente da lata. Eu cá prefiro ter um tabuleiro. Uma dica aí para casa. Nunca comecem com o rolo no canto da porta. Ou seja, escolham sempre uma superfície para distribuírem a tinta por essa superfície. E assim vai ficar mais uniforme a camada que estão a aplicar. E não queiram pintar a porta à primeira. Nunca. Apliquem várias camadas muito fininhas para não deixarem marcas e a porta parece que sai da fábrica lacada. Depois, no fim, vocês vão entender. Cruzem sempre as camadas. Eu, neste caso, comecei na vertical e agora vou distribuir a tinta na horizontal para garantir que a camada fique toda por igual. E vou dar um truque aí para casa. Não é que eu costumo fazer isto, mas vocês merecem. Para que o acabamento fique mais perfeito. Quando eu estou a aplicar a tinta, ao espalhar eu carrego um bocadinho mais no rolo para poder espalhar a tinta. Mas no final, passe muito levemente para tirar aqueles risquinhos todos que ficam e que nós não gostamos. É preciso ter atenção a isso. Passem levemente. Nem se ouve. Primário aplicado e secagem concluída. E, portanto, o próximo passo é a aplicação da tinta de acabamento. Neste caso é mate, podem escolher acetinado, semi-acetinado, podem escolher vários tons. Portanto, é uma questão de se dirigirem ao Roi Merlin e escolherem o material que pretendem para a superfície aplicar. E agora vou aplicar a tinta usando o mesmo método que usei para aplicar o primário. Vou escolher uma zona onde vou aplicar, para depois espalhar bem a tinta e terminar sempre. Ao corrido veio. A minha porta já está pintada. Agora é só colocar as ferragens e aplicar no sítio. Os produtos que eu utilizei estão todos disponíveis na Roi Merlin. E, portanto, vocês também podem colocar mãos à obra. Os desafios não ficam por aqui. Vêm novos projetos. Portanto, fiquem atentos e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto